Vai soltar DJ Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer A justiça liberta de... Vai soltar DJ Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer A justiça liberta de... Vai soltar DJ Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer A TUTINHA LIBETA TIP